O Nordeste O Nordeste Pelo Nordeste sofrido Senhor, nós chamamos por você Meu Deus, me peço de coração Olhe pro nosso torrão E aqui faça chover Pra plantar o meu feijão Ter o milho e ter o pão Pra nossa gente comer Pra plantar o meu feijão Ter o milho e ter o pão Pra nossa gente comer É a banda forró, chá de hortelã Pelo Nordeste sofrido Senhor, nós chamamos por você Meu Deus, te peço de coração Olhe pro nosso torrão E aqui faça chover Pra plantar o meu feijão Ter o milho e ter o pão Pra nossa gente comer Pra plantar o meu feijão Ter o milho e ter o pão Pra nossa gente comer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL